E olha quem entra comigo aqui conferindo os lançamentos do Rio, tudo bem Marcelo? Oba, e aí? Há pouco saindo de celebridade, saldo dessa novela! É isso aí, saldo 100% né cara, positivíssimo pra todos, maravilhoso, trabalho do Gilberto, trabalho do Dennis, trabalho de toda direção, equipe, elenco, todo mundo de parabéns né, não tem... Então, em geral Marcelo, eu queria que você me disse, o que é moda pra você Marcelo? Como é que você acompanha o seu guarda-roupa? Hoje é Totem! Ah, dando força total! Dando força pro meu amigo aqui, Fred Dorei, que arrebenta, t-shirt, calça, bermuda, eu acho que moda na verdade é você se sentir bem, tá à vontade, independente do estilo, acho que é por aí, eu não sou de buscar uma coisa que tá na moda, eu prefiro tá sempre me sentindo à vontade. Marcelo, até o fim do ano algum projeto ou férias? Alguns projetos, alguns convites, mas ainda não fechei nada cara, agora eu tô assim, quero dar uma viajada, descansar, ficar um meizinho dormindo, sabe, debaixo do coqueiro, tomando água de coco, só! Tá bom, obrigado Marcelo! Valeu!